Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida. Quero liberar uma mensagem de Deus para você e orar pela sua vida. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba as novas orações. Clique também em gostei e deixe o teu pedido de oração, o teu comentário. Que assim Deus te abençoe. Salmos capítulo 27, verso 1, diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O salmista começa o salmo 27, fazendo duas afirmações e duas perguntas, que nos leva a refletir profundamente a respeito das nossas vidas e a respeito das circunstâncias às quais somos submetidos, às quais enfrentamos. E ele diz que o Senhor é a luz dele e a sua salvação. E ele pergunta, a quem temerei? Precisamos entender esta afirmação e esta pergunta. Quando Deus, quando o salmista diz que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, ele está dizendo que ele é guiado, que ele não está em trevas e que ele não está perdido. E que por esta razão ele não teme, ele não tem o que temer. De igual forma, quando nós fazemos do Senhor a nossa luz e a nossa salvação, temos a perfeita compreensão de que não estamos perdidos, mesmo em meio às circunstâncias da vida, mesmo em meio aos ventos contrários, não temeremos. E a segunda afirmação que o salmista faz, o Senhor é a força da minha vida. Precisamos entender que ser forte não é apenas uma alternativa. Ser forte é uma necessidade. E esta força, sem dúvida, vem do Senghor. Precisamos fazer de Deus a nossa força, pois assim não iremos recear qualquer circunstância ou qualquer pessoa. Em um mundo cheio de incertezas, precisamos fazer de Deus a nossa força. Ser forte é uma extrema necessidade. E precisamos compreender isso com muita profundidade. Seja forte. Faça do Senhor a tua força. Faça do Senhor a tua luz e a tua salvação. E você, certamente, irá atravessar os mares revoltos da vida e chegar do outro lado. Pense nisso. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Tu és aquele que vive e que reina. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. É assim que eu oro por esta mulher que me ouve. É assim que eu oro por este homem que me ouve. Pois, quem sabe, as circunstâncias da vida têm trazido medo no coração. Têm feito com que as forças sejam poucas. Têm lutado esta pessoa com as forças próprias. Mas ela precisa compreender a partir de hoje que o Senhor é a força dela. E quando ela fazer do Senhor a sua força, sem dúvida, esta mulher, este homem, se tornará verdadeiramente forte. E eu ministro a Deus esta palavra, esta oração, no coração, na vida desta mulher, deste homem, para que o novo tempo do Senhor seja na vida desta pessoa. Para que ela consiga, Deus, se levantar diante de qualquer situação e vencer todas as circunstâncias. Manifesta o teu favor e a tua graça. Fortalece esta vida e manifesta a tua bênção em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe aqui embaixo o teu pedido de oração e o teu comentário. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.